E fala rapaziada, se é bem vindo a mais um vídeo do canal aí Pescar de Peixe Eu estou aqui no riozão aqui, a São Lourenço Vamos ver o que vai estar saindo para nós aí Está mostrando a vocês também aí Certo? O riozão está com a água limpa Água clara Vamos ver o que vai sair aí Já já vou estar mostrando a isca também para vocês Aí ó Show de bola Está chique Chique no último Galera, fica um pouquinho Aqui é o mandizinho Segundo mandizinho Conconho Primeiro eu não estava gravando, mas Coloquei ele de isca ali Aí ó Fui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um corte. Tem muito mandio aqui. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Deixa o like Ajuda a nós crescer Certo? Isso aí galera Valeu Fui